Mas muita gente não sabe, o professor Fidel estudou com a figura ilustre quando ele era pequeno. Qual figura ilustre? O governador do estado do Rio Grande do Sul. Não cheguei a estudar com o Eduardo, mas fomos amigos pessoais. Inclusive... Pra quem não sabe, o Eduardo Leite, que é o governador do estado do Rio Grande do Sul, até que foi quase pré-candidato a presidente da República pelo PSP. Por pouco ele não venceu a convenção lá. A gente chamava ele, eu falo Eduardo porque a gente era próximo, mas na verdade a gente chamava ele na época de Parmalat, que era o nick do Mirk que ele usava. Porque Eduardo Leite, o apelido virou o Parmalat. Mas ele é um cara muito gente boa. Eu até convidei ele pra participar do podcast aqui, mandei um ar, ele nem me respondeu, tá com a campanha política. Eu falo do bem do cara. Não solta o amigo, não vai pra ver que a amizade ainda continuou forte. Vou rouper a amizade, ele nem visualizou o meu ar. Mas tudo bem, ele tá em campanha política, a gente abre uma sessão. Agora se depois da campanha ele não me responder aí... Aí a gente se reuam clausos. Tá bom. Tchau.